E aí meus abençoados, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje, mano, nós estamos aí com um novo Frigit Slime aí, né, mano? Esse nome porreta aí que eu não sei falar Olha que da hora isso aqui, galera Meu, olha o tamanho desse bichão aqui, mano Aquele primeiro que eu peguei era o Frigit Slime Normal, acho, né? Esse, deixa eu ver o nome, galera Frigit Liner M916A1JBE Esse aqui é um mod, galera Tá? Então esse aqui é de um mod que eu peguei Eu substituí aquele lá que não era JBE Por esse que é JBE, mano Esse aqui, olha só que legal, mano do céu Ficou monstro demais, galera E hoje a gente vai ir com ele, então, lá no Rio da Montanha Eu vou levar ele sozinho lá, porque lá tem vários reboques já Então, eu tô levando o reboque de monte pra lá E tô deixando lá Depois na hora de vender vai dar trabalho, né, galera? Então, sem mais enrolação Vamos que vamos aí Dar uma bizoiada nesse Ó, mano, é bem pequeno aqui dentro, ó Ó Vambora, vamos ver Ó, é coiçudinho, mano Cara, ele é pequenininho Mas ele é Ó Estilosão, mano Ó Pequeno e grande ao mesmo tempo, assim, sei lá, né Ó Tem um arzinho de De, de Ó, e É doido, mano Vambora, vambora Deixa eu desligar o O AWD pra ver Vamos ver como é que ele vai se sair, então, hein, né, galera Eita Olha aí Vamos botar o câmbio em H Muito bom, galera Esses pneus aqui, então, galera Lembrando que Os veículos JBE, né Tem essas opções aí De a gente botar esses pneus, né Que são bons pra neve Excelentes pra neve E pra lama, né Mesmo sem Sem correntes, né Então Fica bacana aí Jogar com esses pneus aí, hein, galera Eu vou ir com ele Sem levar nada Como eu falei pra vocês, né A gente vai fazer umas missãozinhas agora Lá no Rio da Montanha Que tem bastão Ó Tem algumas entregas ainda Pra gente fazer lá, né E Eu acho que nós estamos progredindo Opa Uh Eu acho, né Essas rodas grandes aqui, galera Eu acho que Eu tô no Opa Vamos botar essa aqui, então Eita, mano Ó, esse bloqueio diferencial aqui Tá Show, mano Ela tem uma pegada melhor, galera No chão Eu Eu notei Eu notei Tem uma pegada Boa Mas Quanto maior a roda Ela demora mais pra virar Virar Tem menos Opa Tem menos Ação na hora de virar Eu já notei Se você bota uma roda mais fina Uma roda Um pneu, né Mais fino Ele vira mais e mais rápido Você põe uma roda maior Ele tem uma tração melhor Mas O desempenho na curva É um pouco É um pouco demorado Tipo assim, ó O tempo de reação pra virar É um pouco curto, ó Até que esse aqui Não tá tanto não Mas geralmente é Temos mais uma missãozinha Branca Não sei se eu estava olhando neve aqui Eu vi branco Mas nós temos mais umas entregas Pra fazer, galera Ali no Rio da Montanha E aí Depois eu acho que a gente vai pular Pro Vale Branco, galera Eu acho que é Vamos pro Vale Branco, tá Eu acho que eu tô progredindo legal, galera Tô indo até Tô indo até mais ou menos Mais ou menos assim Rápido nas missões, né Tô achando Não sei se é porque eu peguei o jeito Já aqui de Do Alasca Mas eu tô achando um pouco mais Mais rápido que Michigan Não sei se é porque também Eu tô jogando mais, mano Esse jogo aqui é É muito viciante, mano Quanto mais tu joga Mais tu quer jogar, mano Vai tomar no zóio Minha melhor aquisição, galera Minha melhor aquisição até agora Curto demais, galera Esse tipo de jogo Assim com caminhão Veículo, né Simulação Olha aí Agora fiquei me empenrado Aqui, ó Opa Meu Deus, Lucas Animal O que você tá fazendo, cara? Tá louco Destruir quase antes de chegar lá Bom, galera Eu entrei hoje no jogo E eu achei que eu tava Que eu tava bem na fita, né Mas, cara Eu achei que eu joguei Tanto, tanto, tanto SnowRunner aí Se a gente for ver Tem vídeo pra caraca Quer dizer, não é Aquele mandarela de vídeo Mas tem bastante, né, cara Quase 90 vídeos Já vai completar aí no SnowRunner E... Cara, eu tô com 34% ainda do game, mano Mas que sacanagem, cara Ainda falta A Rússia e a Península de Cola, né, mano E mais uns mapas mod ainda Que eu vou trazer aí depois aí, galera Meu Deus do céu, cara 34% porreira desse jogo, mano Valeu o preço, cara Valeu cada preço E fora, galera Que 2021 aí Tá pra sair dois Mais dois ou três mapas aí, cara Que... Mano Que louco que vai ser, mano Então eu tô dando um pegão aí, né, galera Que eu quero acompanhar Eu quero acompanhar os viciados aí, mano Os gurisados aí Já tão lá na puta que pariu lá na frente, mano Eu tô aqui atrás ainda, galera Olha aí, mano Que... Curti demais, cara Esse... Ficou um... Ficou bonito, mano O jeito que eu montei ele, ó Nossa, mano Já destruiu, ó Grades na frente Olha os pneuzão, ó Topzera Escapamentão Botei esse bagulho aqui atrás Aqui, ó Acho que é combustível E não sei o que mais, ó Aí mais um pouco aqui em cima Mano do céu Ficou loucão, mano Esse é top Bom, galera Então Aqui é o seguinte, ó A missão que eu vou pegar aqui Deixa eu ver qual que era Labirinto na montanha Eu vou tentar fazer Entregue do... 4-1 Vamos... Vamos... Hoje eu tô pra fazer missão, galera Então essa aqui é lá no Vale Branco E aqui eu já terminei Vamos finalizar essas duas aqui, então E aí a gente fecha bonito aqui Por que que eu falei depois do Vale Branco, galera? Que olha só Essa... Essa... Essa aqui, ó Do Black Bird Que é o pássaro preto Olha só A gente tem que levar lá no Vale Branco O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de... De... De pegar... Deixa eu ver aqui o reboque Que a gente vai engatar, galera Ele tá aqui, ó Ele tá bem aqui no... No posto de combustível, ó Vamos ali buscar ele Então ainda vamos Trocando a ideia aí, galera Ah... Eu gosto de tipo assim, ó A gente fez as missões ali no Porto ao Norte, né? É... Isso eu tô falando de mim Mas tem galera aí que pula de mapa em mapa aí, né? E joga aí um pouco, hein? Eita, porra Mano, a velocidade do bicho velho Deixa eu ver ele Ah, é ali o velocíneo Opa Não vamos se apavorar Ah... Então assim, ó E daí por que que eu vou deixar Pra ir depois lá no Vale Branco? Então eu fiz tudo ali As missões do Porto ao Norte, né? Nossa, mano do céu Por pouco, cara E aí eu vim aqui pro Rio da Montanha Fiz todas aqui, né? Quer dizer, eu fiz todas no Porto ao Norte Daí quando tinha uma missão Pra levar barris de petróleo Acho que aqui pro Rio da Montanha Eu deixei por último Por quê? Daí quando eu venho aqui pro Rio da Montanha Eu já venho e faço todas as missões aqui E como aquela ali De levar a broca de perfuração Pro... Pro Vale Branco Tem que atravessar pra lá Então daí eu já deixo pra atravessar E a gente fazia as missões lá Então eu deixo sempre por último É uma forma... Ah... Legal e... Organizadora, né? É uma forma legal e boa de organizar As suas missões E você não ficar muito aí Pra lá e pra cá Deixando missão, né? Mas isso aí é de cada um, tá, galera? Nem se estresse com isso daí Então vamos fazer essas duas de hoje aí Não precisava de um caminhão desse tamanho Mas eu quero, né, cara? Vamos entregar lá na base polar E vamos ver... Ó, a gente já tem que carregar aqui, ó Com... Dois combustíveis Show, mano! Já tamo aqui E a gente já segue pra cá, então, ó Vamos aqui... Na serralheria, olha só Vai ser bem... Bem tranquilo mesmo as missões Hoje, pessoal? E eu vou tentar fechar Vambora E eu vou tentar fechar, então... Opa, aqui não Eu vou tentar fechar essas duas hoje Pra gente pular lá pro Vale Branco daí, galera E aí, mano? Ficou um... Uai O que que houve? Ah, demônio Puxa aí um pouquinho pro lado Aê, estou Nada que a gente não resolva Então a gente vai pegar Um Dois Era isso mesmo Combustível Beleza Dois combustível E agora Será que eu vou dar a volta aqui? Mas olha aí Que duro, cara Vamos ter que dar a volta aqui, mano Passei debaixo do bagulho ali Mano do céu O bicho tá monstro, hein? Eu só vou me cuidar aqui Porque vocês lembram, né? O que aconteceu aqui, ó Fiz cagada aqui E capotei nessa estrada aqui, hein? Vim que nem uma bala, velho Aqui Olha aí, mano Meu Deus Que jeito isso, cara? Meu Deus, mano Vamos lá, então Buscar Uma tábua de madeira Caramba, cara Olha, né? Olha aí Ó, um bruto Bem aqui, mano Ó, capotei Que narquia que foi, cara? Tudo por conta da pressa, mano Tinha que fazer as coisas correndo Olha aí Cara, achei bem econômico O caminhão Super demais Ele é meio que um compacto, né, mano? Ele é um compacto meio grande Olha aí Show de bola, cara Você saiu muito bem nesse terreno aqui, hein? Curti esse veiculozinho, mano Agora a gente pega Uma tábua de madeira Só E vamos E vamos que vamos Olha aí Consegui dar a volta ainda, mano Eita Nós Beleza Vamos voltar aqui Por aqui Por aqui Aqui Não sei porque que às vezes marca lá no Agora a gente vai ter que vir aqui Eu acho que eu já vim aqui, cara Base polar Vamos lá, então Fechou Meu Deus, cara É bem Ruizinho de controlar, mano Não sei se é É o costume também, né? O cara pega vários veículos aí E tem a A jogabilidade é bem diferente, cara Bem diferente um do outro Opa Mas tá super legal, galera Isso que eu não Na verdade Eu gosto de colocar Piso, galera Eu gosto de botar Piso em cima dos bichos, velho Só assim pra gente testar Tipo o Caterpillar lá, mano Botei peso mesmo O negócio foi Judiado, bicho, velho Opa E Vou botar o modo em H, ó Esse caminho em H aqui Eu tiro meu chapéu, hein? É bruto demais, cara Voltemos Olha aí Que missãozinha Mano, eu não sei se agora Eu não conheço ali O Vale Branco E nem a Baia de Pedro Ali, né? Por enquanto Foi suave, mano Foi suave Foi tranquilo Cara A primeira vista Quando eu passei aqui Pro lado do Alasca Eu tava tão acostumado Com o Michigan É que você se adapta Ao terreno, né? Ao mapa ali E aí você vem Pro mapa estranho E você já Puta merda Será que Nossa, cara Ah, eu esqueci Que eu tava Esqueci não, né? Eu sabia Que eu tava carregado, hein? Sobe Aí, isso que garoto Vale Eu vou usar o bloqueio diferencial Aqui um pouco, galera A reduzida, na verdade Ele já veio com o bloqueio diferencial ativo Muito bom Essa reduzida dele, hein? Agora eu vou botar o caminho Esse aqui no barro, mano Vamos ver Mexaria, mano Véi Parabéns aí Pro Franks Liner JBE, né, galera? Show de bola, mano Curti demais Esse veículo, hein? Vai fazer parte Da frota aí, mano Ok, vamos lá Se eu desligar Eu gosto de desligar Pra não comer combustível, né? Beleza Agora dois combustíveis Tá aí, galera Mais 260 estrelas E sem enrolação, mano Vamos pra próxima missão aí, hein? Vamos fechar hoje Entregue no vilarejo Ativar Vamos ver onde é que ela Ah, no assentamento Nossa, mano Lá do outro lado Vamos analisar aqui O que que a gente Ó O combustível Eu já posso pegar aqui Né? E cimento Eu posso pegar ali Ou pelo jeito Eu posso pegar aqui No depósito, ó Será que dá pra pegar Cimento ali? Nós já estamos aqui perto Isso aí, ó Vamos dar Vamos dar um pulo Ali no depósito, então Vamos vir aqui E daí aqui Vamos pra lá Beleza Nossa Se desse pra pegar Ah Ah Tô no caminho H Se desse pra pegar Ali no depósito, galera Eu já ficava Contente Sabe por quê? Porque ali é um lugar Muito ruim Da gente ir com um caminhão Grande Não é que é ruim Alasca Ah, eu tava comentando Com vocês, né pessoal Sobre os mapas E eu perdi um pouco O foco aí Então quando eu tava Em Michigan No começo Começava a ficar difícil As coisas, sabe? Aí eu fiquei Comecei a jogar Diretão Falei, não Vou começar a jogar Diretão Vamos ver Cara, eu me adaptei Ali de um jeito E aí quando eu passei Aqui pro Alasca É uma coisa diferente Você já pensa Ah, não sei lá Opa Não tô curtindo Coisa e tal Mas capaz, cara É Você Se adapta ali Ao mapa, né? Fica muito legal De jogar Canos médios Canos pequenos Cimento Aleluia Irmãos Aleluia Irmãos Obrigado Vamos pegar então Dois cimentos Cimento já é mais pesado, hein? Ó, vamos enfiar a carreta Bem ali, ó Se eu consigo Opa Mais pra cá Aí, hein? No meio das duas árvores Aí estou Vambora Show de bola E o bom aqui, cara Do vale Do vale Do rio da montanha O que eu curti É que tem muitas avenidas Assim, ó É Como é que eu vou explicar Pra vocês Muita Muita Estrada Ai, consumíveis Não combustíveis Ó, aí, ó Falta de atenção, hein, Lucas Tipo assim Tem muita estrada Tranquila Assim, ó Não tem muita Vim É Como é que fala Aquelas estradinhas Sei lá, galera Como é que eu vou falar Vou explicar pra vocês É mais estrada boa Assim, mano Mais vias Assim, ó Daí você consegue fazer Muito mais rápidas As missões, né Andar mais de boa Sem se preocupar Apesar que eu Eu já tenho Tudo Já tô Com os veículos Já tão Bem capacitados Pra esse tipo De terreno, né, galera E não adianta, mano Esse mapa aqui Do Alaska É só gelo, cara Só gelo Gelo e neve, mano Agora A gente já pode Tirar aqui Devagar Devagar Pra não acontecer Tragédia E olha aí, galera Eu até agora Não abasteci Eu não abasteci Não Deixa eu Já vou abastecer Eu falei que não ia abastecer Mas daí Ele já fica pronto Para as próximas missões, né Olha aí 94 litros Vambora Apesar que eu tenho Eu tenho combustível Nele também Mas Você não precisa gastar Não tem necessidade Fazer esse desvio Aqui, né Isso aí, ó Vamos pegar aqui agora Os consumíveis Opa Peças de reposição Consumíveis Um, dois Fechou? Fechou Vambora Olha aí, mano O bicho já tá até empinando Eu vou ir devagar Ficou monstrão, né Galera Pode falar Tá doido, cara Curti demais E agora Vamos lá Pro assentamento Então Deixa eu ver Agora Agora é que é o trechinho Mais longo, ó É longo E não é, né Eu acho que é lá perto Onde a gente achou O Caterpillar 745 Rapaz Eu fiquei empolgado Nesse Nesse É, ó Bem aqui, ó No Caterpillar, galera E desanimei, hein Cara Tinha tudo Vai ser um puta Veículo, mano O bicho velho Era monstro, mano Daí eu vendi, galera Nem lembro se eu vendi ele Mas eu vou Não, vendi Vendi ele Não curti, mano Só temos a opção De modo de Tá certo Que isso é do jogo, né Às vezes o jogo Propôs essa dificuldade Aí com aquele veículo, né Mas O que é ruim, galera É que daí você só pode pegar Container, mano Se o jogo te permitisse Tá, ó, não precisava botar Pneu, então Muitas outras coisas Mas os módulos de carroceria Para pelo menos Uma quinta roda alta E uma quinta roda baixa Eu acho que Ia ser um topzinho aí Do Do jogo aí Para jogar Eu acho Opinião minha Não precisava mexer em 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 muita coisa Já que eles queriam deixar Um veículo meio que original Acho que isso foi a ideia deles, né De ter pelo menos Um veículo ali Meio que original Ali Sem muita opção Para dar uma dificultada No jogo Beleza Mas o modo de carroceria Cagaram, mano Tem que botar Pelo menos Algumas opções a mais Mano Não ficou legal não, hein E eu acho Que não foi só eu, não Tem uma galera aí Que não curtiu também, né Ele é Ele foi bom, galera Eu não fiz muito, né Eu fiz dois resgates Ali, eu acho Que com ele É É forte, mano Deixa eu ver É forte Mas Tirando isso Acabou-se O bicho velho Opa Olha empinando Mano, quando eu acelerar Eita Nós, cara Opa Não vai dar Para nós fazer A A volta ali Já faz isso aqui Isso aí Vamos passar Nessa brecha Aqui Eu vou usar A reduzida Aqui, mano A reduzida Eu curti Eita Bicho velho Aliás Dá até Para usar Ele está Gastando bem Mais na reduzida Aqui, galera Eu acho Que o caminho H Aqui vai ser Melhor Opa Agora sim Aí Nossa, mano Mas ele Gastou bem Mais Agora Ele está Pesado É Mas o H Eita Mano Está gastando Igual Não adianta Não É O bicho Ó Olha lá Galera Quando eu acelerar O Tourinho Ó Meu Deus do céu Cara Isso Que eu estou Com a WD Ligada Vamos De reduzida Então Vai gastar Mais Mas nós Vamos Indo Olha Aê Completamos A nossa Jornada Hora Da Verdade Vamos Ver Hum Dois Um Dois Tá lá Meus queridos Completamos Mais uma missão Então Aí Agora Galera O que eu tenho Para falar Para vocês Olha só Agora nós Fechamos Ó Não tem Mais Ó Não tem Mais Black Weird Só tem Essa Que é Pro Vale Branco Que é onde a gente Vai agora Mano Nós vamos Pro Vale Branco Tá E A mineradora Morrison Já Zerou Galera Acabou Aqui Então Então Praticamente Esses Outros Aqui São Missões De Tempo Né Então Não vou Fazer Isso Daí Bom Galera Missão Rapidex Fizemos Meia horinha Essas duas missões Já ganhamos 200 com 400 Quase 700 Estrelas Show De bola Meu nível Vamos dar uma olhada Nível 21 Mano Nível 21 Estamos Aí Então É Seguimos Aí Com as missões Aí Agora Se Deus quiser A gente pula Pro Vale Branco Vai começar A dificultar Um pouco Mais as coisas Mas nós estamos Aí Para encarar Batendo o peito Aqui Fazer o trabalho Então Muito obrigado Para assistir o vídeo Senta o dedo no like Compartilha Curte Comenta E é nóis Até o próximo vídeo Fui